Música Eu gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o teu amor Pra gente cantar, pra gente dançar Pra gente não se cançar De ser cançado, pra gente brincar A nossa lera infância Seus olhos, meu pão Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim, um sonho pra mim Quero te encher, te vejo Eu penso em você Vejo amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o teu amor Pra gente cantar, pra gente dançar Pra gente não se cançar De ser criança Pra gente brincar Chefe com você Que calçado Que se cançar Em você Que se cançar